Olá meus amigos, eu sou Luiz Felício e a partir deste momento você está convidadíssimo a fazer parte deste nosso super bate-papo. Porém, antes de nós começarmos o nosso assunto principal, eu gostaria de fazer um convite muito especial. Caso você seja novo por aqui, se inscreva a partir de agora, pois saiba que neste conteúdo nós temos outros assuntos tão interessantes quanto esse de hoje. Mas eu vou deixar para que você descubra fazendo sua inscrição a partir de agora. E sem mais, vamos girar o assunto e vamos ao que interessa. É relatado em livros da doutrina espírita que após a passagem entre a vida e a morte, o espírito, por sua vez, tem um desligamento total do corpo e que, de pronto, são socorridos por outros espíritos que possuem maior grau de evolução ao ascenderem a outro plano e deixar a matéria. No entanto, algumas pessoas, quando deixam o corpo físico, não admitem essa condição. Alguns chegam, inclusive, a imaginar que é tudo um sonho e que tão logo irão despertar. Assim, então, acabam ficando presas ao corpo que fora sepultado, ou mesmo peregrinando por perto, como se estivessem vigiando algo que pudesse até ser roubado. Existem relatos, por exemplo, de alguns espíritos que são tão presos a essa matéria que presenciam a própria putrefação do corpo físico, chegando a sentir um mau cheiro e até se revoltarem com a situação. Dentre essas causas, podemos ater alguns casos de espíritos que ficam vagando, não só em cemitérios, mas em casas, ambiente de trabalho ou até lugares que gostavam de frequentar quando eram encarnados. Essa peregrinação pode durar de 50, 100 ou até mais de 200 anos. Pois é dito que, do outro lado, o tempo é muito diferente do nosso aqui na Terra. Segundo ainda a doutrina espírita, quando você sentir, ver ou até escutar algo que possa se assemelhar a algo que citamos aqui no relato, ao invés de ter medo, você tem que procurar entender e elevar seu pensamento no sentido de ajudar aquele que ainda não conseguiu entender o que possa eventualmente ter ocorrido com ele, ou até mesmo com ela. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito a sua audiência aqui em nosso canal. Caso você não esteja inscrito, já sabe, lembra do convite lá do início do vídeo? Não perca! Faça parte deste nosso hall de amigos a partir de agora. Lembrando que aqui na descrição deste mesmo vídeo também tem um link com a playlist completa da nossa série que enfim levou. Eu vou ficando por aqui, mas só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até muito breve. Um grande abraço e até muito breve.